Graça e paz, amados irmãos. Eu quero continuar a falar mais um pouco sobre a questão de família. Para isso, eu uso o texto de Efésios 6, que diz Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Os primeiros quatro versículos do capítulo 6 de Efésios. Deus pensou na família como um ambiente propício para o desenvolvimento dos seres humanos. Um lugar onde se pudesse crescer, onde se pode crescer, onde se pode conviver, amadurecer, de forma sadia. E o texto de Paulo começa falando aos filhos. E tem dois verbos que se destacam. O verbo obedecer e o verbo honrar. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos seus pais no Senhor. E além disso, ainda um pouco mais a fundo, ele orienta para que se honre pai e mãe. E destaca que este é um mandamento com promessa dentro da Bíblia. Promessa de longevidade, promessa de vida longa e tranquila. Em cima disso, fica a recomendação aos filhos. De obediência e de honra aos seus pais. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é colocar a pessoa na posição que ela merece estar. Honrar é colocar a lei da obediência, o amor, a dedicação e o cuidado aos pais. Isso é válido independentemente da idade que tenhamos. Isso é válido para todos nós, porque todos somos filhos. Todos nascemos de uma geração de pai e mãe. Independente da idade, obedeça, honra teu pai e tua mãe. Diz a palavra. E em relação aos pais, Paulo faz a recomendação de que não devemos provocar a ira aos filhos. Ou seja, conduzi-los de forma adequada. Conduzi-los de forma não agressiva. Conduzi-los de forma a que eles possam se desenvolver, tendo na referência de seus pais um padrão de vida adequado e bíblico. Pois a sequência do versículo diz, Criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Ensine aquilo que você sabe ao seu filho. Sem irritá-lo, sem chamá-lo à ira. Mas a melhor forma de ensinar os nossos filhos é vivendo a realidade do Evangelho, é vivendo o padrão bíblico de pai e mãe dentro do ambiente familiar. Quando nós vivemos os princípios bíblicos, automaticamente os filhos nos tomam como referência e eles vão amadurecer com essas referências. A nós, pais, cabe viver o Evangelho de forma adequada. O viver, o exemplo fala mais alto do que palavras. Dois ensinos importantes, então, para nós sobre família. Filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Pais devem criar seus filhos sem irritá-los dentro da demonstração e da doutrina do Senhor. Vivendo o Evangelho, ouviremos de ter famílias abençoadas, amadurecidas, que honram o pai e mãe e que encaminham seus filhos como setas na mão, como flechas na mão do guerreiro, para um alvo, para um propósito adequado, para uma bênção no relacionamento familiar. Que eu e você passamos a viver nossa família intensamente, com prioridade para a glória do nome do Senhor, vivamos a realidade do que Deus planejou para a família. Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém.